GeneStreets Records Resume Litoral é chão que acaba em mar Litoral é mar de água clara E eu volto, volto E avisto até o cais Você está acenando Por isso estou voltando Velas soltas no céu Meu barco corta o mar E no mar Solto estou Estou solto e navego No vento, no tempo Nas ondas Meu barco corre, anda e vejo No litoral 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 Meu barco corre, anda e vejo O litoral 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 De saia branca De saia branca costumeira Gira o sol que parou Pra olhar Com seu jeitinho Tão faceira Fez o povo inteiro cantar Rota pela vida fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Roda pela vida fora E põe pra fora essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Gira que essa gente aflita Se agita e segue no seu passo Mostra toda essa poesia do olhar Deixando versos na partida E só cantigas pra se cantar Naquela tarde de domingo Fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Só fez o povo inteiro chorar Mas ela fez o povo inteiro chorar Só fez o povo inteiro chorar E fez o povo inteiro chorar Insta Tchau 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 Volt